Olá! Tudo bem, pessoal? Muitas pessoas se queixam dos problemas estomacais e do metabolismo. Algumas pessoas dizem que depois que comem a digestão é muito lenta, que a comida não desce, que fica com o estômago pesado durante muitas horas porque o metabolismo é lento. E isso acaba se agravando muitas vezes em casos de refluxos e sérios problemas digestivos. Mas a grande verdade do universo é que muitas pessoas não mastigam a comida que comem porque estão com pressa, ou porque estão distraídos, ou porque estão preocupados, seja lá qual for o motivo. Não mastigamos 30, 40 vezes a cada bocada. E isso faz com que o alimento que nós estamos ingerindo, ela desça em pedaços e não bem trituradinho. E o fato de ela descer em pedaços, ao invés de descer como uma pasta, faz com que o nosso estômago tenha que fazer o trabalho dos nossos dentes. Que horror! Que horror mesmo! A verdade é que quando nós comemos com muita pressa, ou a gente está com muita fome e quer botar a comida para dentro, nós mastigamos cerca de 3 a 5, na melhor das hipóteses, 10 vezes por cada bocada que nós damos. Mas é de extrema importância que nós venhamos prestar atenção na comida, largar o garfo, colocar a comida na mesa e mastigar com calma e saborear essa comida. Porque só essa mastigação vai triturar os alimentos corretamente, misturar com a nossa saliva, para que quando ela desça no nosso estômago, ela não nos faça mal e não fique entalado na nossa barriga. Então todos os problemas do estômago e da digestão vêm por falta da mastigação? Não, não são todos os problemas estomacais e problemas digestivos que vêm por conta da falta de mastigação. Mas será que você não está piorando a situação por falta de mastigar? Mastigar pode parecer uma solução muito boba, mas eu desafio você a fazer isso por pelo menos 20 dias. Mastigar bem a comida que está comendo e reparar como que vai ficar a sua digestão após as refeições bem mastigadinhas. Espero que você tenha gostado da dica de hoje para aproveitar ao máximo as maravilhosas refeições que nós temos no dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!